Eu estava em busca de algo para me ajudar. Eu estava frustrada para baixo, muito. Tudo decaiu, né? Trabalho, ficar em casa. Eu buscava algo para a vida. Eu não queria um cursinho, eu não queria um aprendizado, eu não queria alguém que viesse aqui e cuidasse da minha casa. Eu queria assumir essa responsabilidade por essa família, por essa casa. Daí deu o curso. Eu vou fazer. Eu vou investir em mim. Assim, eu fui de cabeça, sabe? O dinheiro mais bem investido para mim, para a minha família, foi fazer o teu curso. A tua mentoria, assim, está sendo... Está vindo mais do que eu pedi, muito mais. Eu queria amar essa casa e eu não sabia como. Hoje eu amo ela. No início, eu não tive apoio de ninguém. Depois, quando as coisas começaram a acontecer, todo mundo ajuda. Essa aqui que você estava falando lá da ativação, para ela conseguir o estágio. Gente, sim, sim, sim. Eu escrevi de coração no meu bloquinho o que eu queria. E no final da tarde, veio o resultado. E já começou a estar lá, né? Estou com tempo de qualidade mais com meus filhos, com a minha família. Eu cuido da minha casa e ainda trabalho. Não tive medo. Vai, arrisca. O teu maior investimento é você mesmo. Se tu ficar doente, quem que vai te cuidar? Quem que vai cuidar dos teus filhos? Do teu marido, da tua casa? Então, investe. Investe em você que vale a pena. Os resultados vêm. E aí E aí E aí E aí E aí